boa tarde pessoal beleza vou tá mostrando pra vocês aqui um problema aqui no motorzão do kart cross tava vazando muito óleo aqui ó por esse parafuso aqui e eu tava numa dúvida tinha este furinho aqui e eu não sabia que era um parafuso que ia aqui aí eu andei olhando ali outros motor e o cabra que abriu esse motor ele deixou faltando este parafuso vazar muito óleo então aí o cara que foi abrir também ó fez essa cagada aqui ó usou uma chave de fenda para tá arrancando a tampa não é preciso vou tá mostrando aqui como fazer você pode tirar os parafusos tudo tirando os parafusos tudo você vai ter que ter uma borracha uma marreta de borracha com a marreta de borracha você vai dando umas batidinhas do lado que vai soltar essa tampa aqui ó ó como é dentro aí do motor você quer que dá faísca lá para as velas viu então como vocês podem ver também futuramente já está prontinho para pôr uma partida nele aqui o magneto já tem esses dentes aqui e o motor de partida tá funcionando já testei até isso aí queria mostrar para vocês aí como tirar que é muito fácil tirar é só tirar todos os parafusos das batidinhas como eu falei e colocar aí eu tive que comprar uma junta comprei uma junta comprei outros parafusos também vou colocar todos os parafusos e comprei este parafuso que faltava aí ó aí eu vou tá vou tá tirando esse vazamento aí que tá funcionando demais aí não dá para rodar desse jeito não então falou pessoal qualquer dúvida deixei nos comentários aí era só a questão aí de saber como tirar para não fazer essa cagada aqui ó que fizeram nesse motor isso aqui provavelmente se eu não tacar a cola aqui ele vai vazar mas eu vou tacar a cola aqui para ver se resolve falou obrigado até o próximo tchau